Como receber e como gastar? Para receber suas parcelas, você deve encaminhar uma fatura ou uma nota fiscal junto com os produtos. Uma fatura é um documento oficial elaborado em papel timbrado da sua instituição, nos moldes de um recibo, no qual devem constar o nome, o CNPJ e o endereço da sua instituição, o nome e a identificação do beneficiário, nesse caso a Unesco, o endereço e o CNPJ da Unesco, o nome completo e o número do projeto. A fatura deve conter ainda o número de controle interno da instituição, a data de emissão e o valor da parcela que a Unesco vai pagar à sua instituição. Esse valor deve ser integral, sem qualquer desconto. Os recursos do projeto não poderão ser utilizados para pagamento de quaisquer impostos. A fatura deve ser emitida sem rasuras e dentro do prazo de vigência do contrato do projeto, que se encerra em 30 de junho de 2012. No corpo da fatura, você deve descrever de forma sucinta do que se trata o seu produto, algo como Você não precisa enviar as notas fiscais dos pagamentos feitos pela sua instituição aos fornecedores. Essas devem ser arquivadas pela sua contabilidade e estar à disposição para a consulta por ao menos 5 anos. Ao longo deste período, pode ocorrer auditoria dos recursos utilizados. Agora, vamos esclarecer o que é uma nota fiscal e como consegui-la. Se a sua instituição optar por emitir uma nota fiscal, você deve estar atento a alguns detalhes. Ela deve ser emitida em nome da Unesco, com endereço completo e CNPJ desse organismo internacional. Assim como a fatura, ela deve fazer referência ao nome completo e número do seu projeto, O produto que você vai entregar, o valor correspondente e os dados bancários da sua instituição. Caso a sua instituição não tenha um talão de notas fiscais, você deve procurar a Prefeitura e solicitar a emissão de uma nota avulsa. Informe-se na Prefeitura de sua cidade. E lembre-se, você deve enviar apenas um destes documentos, ou a fatura ou a nota fiscal. Aqui, daremos algumas dicas de como utilizar corretamente os recursos financeiros previstos no seu projeto. Como você viu, o edital encerra no dia 30 de junho de 2012. Suas ações não podem ultrapassar essa data. Os gastos só podem ser iniciados a partir da assinatura do contrato entre a sua instituição e a Unesco. Fique atento aos prazos, pois não está previsto nenhum tipo de prorrogação. Veja agora em que despesas os recursos não podem ser aplicados. Compra de equipamentos, bonés, camisetas, bandanas e semelhantes, ornamentos, decoração e brindes, estrutura física da instituição, como água, luz ou telefone, aluguel, mobiliário, construção ou reformas, taxas de condomínio, tributos ou impostos, encargos sociais ou trabalhistas, bebidas alcoólicas e despesas, com taxas de administração ou gerência do projeto. Se você tiver dúvidas sobre a compra e aquisição de outros itens, ou se precisar fazer qualquer modificação na proposta financeira, envie um e-mail para chamada022011 arroba aids.gov.br antes de fechar o negócio. Sua solicitação será avaliada pela equipe técnica do Ministério e, a partir daí, autorizada ou não. Se o seu projeto prevê algum material de divulgação, tome alguns cuidados. Envie o conteúdo do material, incluindo as logomarcas, para aprovação do departamento antes de autorizar a publicação. Isso pode ser feito facilmente pelo e-mail chamada022011 arroba aids.gov.br Ao enviar o e-mail, lembre-se de inserir o número e o título do seu projeto.